Olá, você que nos acompanha pela TV MIA1 e pela TV 247. Começamos agora mais um programa Bate-Papo com Hélio e Dolly, hoje, 23 de março de 2022. Como vai você, Hélio? Tudo bem? Primeiro para comentar, meu grande amigo Hélio e Dolly. Tudo bem, Negrão? Espero que seja tudo bem aí com você, com todas e todos que nos assistem, apesar desses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Não é, Negrão? Exatamente, Hélio e Dolly. No programa de hoje, o Hélio vai comentar sobre mais um escândalo no governo Bolsonaro. O ministro da Educação mantém, talvez, ainda, não sei como esse povo se procede por aí, porque eles não dão importância às denúncias, porque estão sendo sempre protegidos, mas um gabinete paralelo no Ministério da Educação, comandado por Milton Ribeiro, que incluía pastores evangélicos, que eram quem definiam as velas que teriam que ser distribuídas pelo Ministério. O Hélio vai comentar sobre isso, que era uma decisão direta de Jair Bolsonaro, segundo uma gravação que foi divulgada revelando esse escândalo. Vamos falar também sobre o Deltão Daraio, o Ponte famoso, e ele foi condenado, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, considerou que ele cometeu um crime ao produzir um Ponte e induzir a condenação do ex-presidente Lula. Outro escândalo aí do governo Bolsonaro, que é as rachadinhas lá atrás envolvendo, foi a primeira denúncia, né, Hélio, envolvendo a Valdo Açaí, que recebia dinheiro e devolvia para o seu... Nunca compareceu em Brasília, era lotada no gabinete. O Hélio vai falar também disso, porque foi aberta uma ação de improbidade administrativa em relação a esse caso. No baú, a gente prossegue, o Hélio prossegue, a segunda parte em que ele comenta sobre a revolta dos marinheiros e Cabo Anselmo, o agente duplo da ditadura que morreu na semana passada. Hélio, mais um escândalo, né? Se existe... Olha só, Hélio, eu fiquei pensando com meus botões, né? Se existisse aí no Ministério da Educação, imagina os outros ministérios, hein? É sim, né, Grão? Certamente existe nos outros. Quer dizer, o que se revelou no Ministério da Educação? Dois pastores, foram identificados dois, pode ser que tenha outras pessoas envolvidas, dois pastores que não são funcionários do Ministério, que não são funcionários do governo e que mandam na agenda e na liberação de recursos do Ministério. Quer dizer, por aí você já viu que já há uma grave irregularidade. Duas pessoas estranhas ao governo determinam para quem vão os recursos financeiros do Ministério que são dirigidos a prefeituras. Eles decidem, o prefeito tal deve receber, o prefeito tal não recebe. Ontem se divulgou, tem uma prefeitura que está esperando o seu recurso desde 2011, e não recebeu. O mesmo valor foi pago em 15 dias a uma outra prefeitura. Eu não tenho aqui o nome dessas prefeituras, também não veio ao caso. Então, esses pastores iam aos prefeitos, negociavam, e ficou claro que não é só por interesse religioso dessa Assembleia de Deus e de outras denominações evangélicas, é dinheiro, porque um prefeito denunciou, o pastor pediu a ele um quilo de ouro para liberar o recurso a que essa prefeitura teria direito de receber do MEC. Então, é corrupção brava, é corrupção grande. E, para complicar, tem uma gravação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, dizendo claramente que é para prestigiar o pastor, que o pastor manda, e que foi um pedido especial do presidente Jair Bolsonaro, que desse esse poder ao pastor. Então, é corrupção, é roubalheira mesmo, é um governo corrupto, e você tem toda a razão. Isso aí só acontece no MEC? Isso aí não acontece nos outros ministérios? E nos ministérios, como o Ministério da Infraestrutura, esse do Tarcísio, que agora é candidato a governador de São Paulo, é saúde. Na saúde, se descobriu um gabinete paralelo também, Negrão, naquela questão da compra da vacina. Você lembra que a CPI mostrou isso, da tal da Covaxin. Era um gabinete paralelo, agindo ali no Ministério da Saúde. Então, o Bolsonaro tem a cara de pau de ficar repetindo, em todas as viagens eleitoreiras que ele faz, ele repete que nesse governo não tem corrupção. É um governo essencialmente corrupto. É um governo que dá emprego para militar e evangélico, para dar emprego para fascistas, e rouba-se à vontade. E rouba-se à vontade. Porque o Bolsonaro, os filhos deles, sempre foram corruptos. Desde seus primeiros mandatos, como vereador, como deputado, sempre roubaram. Sempre roubaram. São as rachadinhas, são as verbindenizatórias, superfaturamento de notas fiscais para receber verbindenizatória, contratar pessoas para que elas devolvam dinheiro. E agora, essas coisas, Negrão, vão ficando impunes, porque nós não temos um procurador-geral da República. Nós temos um amigo do Bolsonaro, um protetor do Bolsonaro, na Procuradoria-Geral da República. E, diga-se de passagem, aprovado no Senado, com votos de pretensos oposicionistas, que acharam que ele iria, valia a pena mantê-lo lá, para estancar a Lava Jato. Um oportunismo de esquerda, vamos chamar assim, terrível. E votaram a favor da indicação do Aras, com medo de que, se não fosse o Aras, fosse alguém que não tivesse esse compromisso de estancar operações contra a corrupção. Por causa do que o Aras impede qualquer investigação contra Bolsonaro, contra o governo. Então, a coisa fica nessa impunidade. O Milton Ribeiro já deveria, quer dizer, num governo, como a gente sempre fala, um governo sério, ele já teria sido demitido, já estaria demitido. A Polícia Federal já teria aberto, o Ministério Público já teria determinado a Polícia Federal abertura de um inquérito, policial, criminal, não só contra as autoridades do Ministério, responsáveis pela liberação de recursos, contra em relação a esses pastores. E o Bolsonaro deveria estar sendo atingido por um fogo total no Congresso, na imprensa. É bom, ele está. Vários deputados, senadores entrando com ações, criticando, a imprensa publicando em manchete. Tudo bem, mas é assim que deveria funcionar o país sério. O ministro já tinha que estar fora. Isso é caso de impeachment, sim. É mais um caso de impeachment do Bolsonaro. Porque não é possível que um presidente da República determine a seu ministro que atenda aos pedidos de pastores que não estão no governo e que vão atrás de prefeitos pedindo benefícios às suas igrejas e pedindo dinheiro, pedindo propina para liberar verbas que aqui esses prefeitos têm direito. Verbas do Fundo de Educação. Isso aí, Negrão, você tem toda a razão. Isso acontece no governo inteiro. Não é a menor dúvida. Não seria uma particularidade de um ou dois ministros. Esses ministros de Bolsonaro tendem à corrupção, tendem à fascistização do país. E eu sempre digo, quem trabalha para o governo Bolsonaro, não estou me referindo aos funcionários de carreira, aos servidores de carreira, quem aceita cargo em comissão, cargo de direção política, que o governo Bolsonaro não tem caráter. Ou é fascista, ou é ignorante, ou é corrupto. Não tem caráter nenhum. Eu não tenho o menor respeito por quem aceita o cargo no governo Bolsonaro. Exatamente. Vamos emendar a ação de improbidade iniciativa, no caso da Valdo Açaí? Vamos, que é mais um exemplo, não é, Negrão? Exatamente. A Valdo Açaí é um exemplo do que o Bolsonaro fez durante 28 anos em que ele foi deputado, foi vereador, foi deputado. Ele fez isso. O tempo todo, os filhos deles fizeram. O que aconteceu? O Ministério Público, que não é o Aras, não é o Aras, porque você sabe, o Ministério Público é uma instituição em que os procuradores têm autonomia. eles abriram, pediram a abertura de um inquérito contra não só o Jair Bolsonaro, contra como a senhora conhecida como Valdo Açaí, ela tem o nome, claro que ela tem o nome, sobrenome, mas ela é conhecida como Valdo Açaí, porque essa senhora, ela trabalhou no gabinete de deputado do Jair Bolsonaro entre 2003 e 2018. Foram 15 anos, Negrão, que ela trabalhou no gabinete do Bolsonaro com cargo horário de 40 horas em Brasília. Ela foi contratada para trabalhar em Brasília. Ela confessou que nunca veio a Brasília. Então, assim, aí pode falar, não, mas ela trabalhava no Rio de Janeiro para o Bolsonaro, os deputados podem contratar funcionários para trabalhar em seus estados de origem, o funcionário pode trabalhar à distância, tudo bem, até aí, tudo bem. Ela foi contratada, passou 15 anos para trabalhar em Brasília, sem vir à Brasília. Só que, sabe, ela trabalhava, sim, para o Bolsonaro, mas prestando serviços domésticos ao Bolsonaro. Ela e o marido dela trabalhavam para o Bolsonaro numa casa que o Bolsonaro tem. Então, ela prestava serviço para o Bolsonaro, que nada tinha a ver com a Câmara dos Deputados, e o marido dela também, nada tinha a ver com as Câmaras Deputadas. Então, já outra grave irregularidade. Primeiro, ela nunca veio ao Brasil. Segundo, ela trabalhava em serviço doméstico. Ou seja, Bolsonaro usou o dinheiro público para pagar serviços domésticos em sua casa. Não é o primeiro que a gente sabe que faz isso. Há diversos casos. Eles aproveitam para economizar o dinheirinho deles, deputados e senadores, eles colocam como servidor do gabinete. Então, segunda irregularidade. Agora, é mais grave, Negrão. É mais grave. Além disso, ela tinha um negócio de açaí. Daí o apelido Valdo Açaí, que também não pode. Ela não poderia ter esse negócio do açaí. Ela não poderia gerenciar uma empresa como o segundo Ministério Público era gerenciável. Agora, o mais grave é que o Ministério Público constatou que a média desses 15 anos, do salário que ela recebeu, ela retirou, em espécie, 84% desse dinheiro. Ou seja, do dinheiro todo, ela recebia o dinheiro, ia lá no banco e retirava em dinheiro. Teve mês que ela retirou 95% do salário. Ora, Negrão, para que ela vai fazer isso? Ela pagava tudo em dinheiro? Todas as contas dela, ela pegava o dinheiro e saía, pagava supermercado, pagava farmácia, comprava gasolina, tudo com dinheiro vivo? Porque 83%, 83%, 84% é muito dinheiro. Não, Negrão, isso aí ela devolvia, é a rachadinha. Isso aí ela devolvia para o Bolsonaro, por intermédio de um queiroz da vida, sei lá de quem, mas isso aí é o da ex-mulher do Bolsonaro, que era a gerenciadora de rachadinha. Isso aí ela devolvia. Então, é um crime grave. E o Ministério Público diz uma coisa certa, ele foi cometido antes de Bolsonaro ser presidente. Então, Bolsonaro não está imune a responder por esse crime, porque ele não era presidente quando ele ocorreu. Ela saiu em 2018, antes da eleição. Quando o fato foi divulgado, ela foi demitida do cargo no gabinete. Então, é um caso, Negrão. Isso aí se repetiu durante 28 anos, com inúmeros, isso aí já está provado. Os tribunais anularam as investigações sobre Flávio Bolsonaro. O Flávio fazia rachadinha, está mais do que comprovado. Queiroz era instrumento de rachadinha. Os outros filhos também faziam. Eles roubavam todo o tempo no mandato. Esse é um dos roubos desses chamados da corrupção do baixo clero, viu, Negrão? Porque o alto clero rouba igual a Artulira rouba. Rouba com orçamento secreto, com grandes emendas, vendendo parecer, convocação, desconvocação. Eles têm um esquema de roubalheira no Congresso que funciona. Lá tudo se vende, tudo se compra. Tudo se vende, tudo se compra. Agora, o baixo clero não decide. O baixo clero não toma decisões importantes no Congresso, como líderes, Artulira, alguns deputados mais influentes, senadores influentes, decidem. Então, o baixo clero, do qual Bolsonaro sempre foi, participou, porque ele era totalmente relevante na Câmara, ele rouba na rachadinha, ele rouba na verba indemizatória. Ele, vamos dizer, ele vai num posto de gasolina de um amigo e fala, me dá uma nota fiscal aí de que eu coloquei tanto de gasolina aqui. Aí o amigo dele dá a nota fiscal, como se ele tivesse colocado a gasolina, ele vai lá, entrega para a Câmara e recebe a verba indemizatória referente àquela nota. é roubo. Ele chega num restaurante, tem uma despesa de 300 reais, pede lá para o cara, faz uma nota aí de 600 para mim, aí o cara faz a nota de 600. Isso é comum na Câmara e no Senado, viu, Negrão? O que eu estou falando é comum, é que raramente se descobre, se prova, ou se investiga até. Aí a nota vem com 600 reais, ele vai lá na Câmara ou no Senado, cobra a nota de 600 reais, recebe 600 reais de alimentação, 300 ele gastou, mas 300 está entrando no bolso dele. Essa é a corrupção do baixo clero. Essa é a corrupção. E Bolsonaro também fez muita corrupção com projetos a favor da indústria de armas. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso no Congresso, só que nunca investigaram a fundo, é difícil provar. Então, Negrão, é mais um caso e o Bolsonaro tem a cara de pau de dizer, em três anos de governo não há nenhum caso de corrupção, não há corrupção. Olha, a corrupção está correndo solta nesse governo. Corrupção nas forças armadas, corrupção nas forças armadas, cada hora se descobre um desvio aí nas forças armadas, corrupção em todos os ministérios. A mosca está te incomodando aí, não é, Negrão? A mosca veio para te perturbar aí. É, a minha mosca na sopa aqui, atrapalhando aqui. Então, Hélio, vamos falar do Deltan Dallagnol, olha só que, como dizem, como o vídeo de um deputado do PT que eu assisti, não lembro o nome dele, demonstrou um globo assim, falou assim, na terra é redonda e ela gira, mas ela também capota, né? Você vê, né? Que história, né? É, eu estava assistindo a entrevista, só para complementar e depois você comentar tudo, eu estava assistindo a entrevista dele na CNN, do Deltan Dallagnol na CNN, ele estava possesso, falando um monte de mentiras, né? Mas, Hélio, então, a terra capota e abre-se aí a porteira para uma série de busca de indenizações que deve vir mesmo e condenações, né? Desses, principalmente dessa dupla, né? Deltan e Moro, né? É, Negrão, o STJ, por quatro votos a um, ele decidiu que o Deltan tem que pagar uma indenização ao Lula por causa daquele episódio do PowerPoint. Foi um dos episódios mais ridículos do que o Ministério Público já encenou, porque totalmente fora de propósito, sem motivo, foi uma ação eleitoreira do Doutor Dallagnol. Ele criou um PowerPoint responsabilizando o Lula por diversos atos de corrupção nas proximidades de uma eleição. Quer dizer, ele queria responsabilizar o Lula, conseguiu, o Lula foi preso, aquela coisa toda. Agora, o Lula pediu a indenização por danos morais, pediu uma quantia realmente alta, um milhão de reais, o tribunal deu 75 mil, mas isso é o que menos importa, importa o simbolismo da ação. Então, assim, o Doutor Dallagnol errou ao fazer aquele PowerPoint, a decisão é essa, a decisão da justiça é essa. Agora, Negrão, como tudo no país hoje é dividido, você tem a partir dessa decisão duas narrativas opostas e que vão ser usadas na campanha eleitoral, nessa campanha polarizada que nós estamos tendo. O Doutor Dallagnol é candidato a deputado federal, vamos lembrar disso, e o Moro é candidato a presidente da República. A narrativa dos que apoiam o Lula é, olha, mais uma vez se prova a inocência do Lula, mais uma vez se prova a inocência do Lula, processos anulados, processos prescritos, processos que acabaram, declarado inocente em alguns processos, e agora a siderização em relação ao PowerPoint. Lula é inocente, Lula vai, e a Lava Jato exacerbou, a Lava Jato saiu dos seus poderes, foi uma manobra política, aí com diversas variações inspiradas nos Estados Unidos para afastar o Lula, para destruir a Petrobras e as grandes empresas brasileiras. Tudo bem, essa é a narrativa do Lula. Mas a narrativa do Moro, do Dallagnol, dos Lava Jatistas de modo geral, é outra, é a narrativa de que, olha, o sistema venceu. nós fizemos o que foi possível para destruir a corrupção no Brasil, acabar com a corrupção e os corruptos, mas o sistema foi mais forte, se juntaram políticos, juízes, ministros de tribunais e anularam tudo, o absurdo, inocentaram corruptos, os corruptos estão todos aí disputando a eleição. Essa é a narrativa do Moro, do Moro e do Dallagnol. Então, você continua tendo essas duas narrativas na eleição. haverá quem fique com a do Lula, haverá quem fique com o Dallagnol, haverá alguns que vão dizer, não, nenhuma coisa nem outra. Na verdade, Negrão, eu acho que a gente tem que ter claro o seguinte, ninguém é contra combater a corrupção, eu acho que ninguém, que eu falo, pelo menos eu e você, nós não somos contra combater a corrupção, que seja investigado, que esses casos sejam investigados, eu acho que isso é essencial. Agora, dentro do direito, dentro das normas legais, dentro da Constituição, não como foi feito na Lava Jato, que extrapolou todos os dispositivos legais, e também não por objetivo político. Nós até podemos ter no desejo íntimo o objetivo de ah, fulano de tal que não comunga das minhas ideias, é corrupto, tem que pegar ele e tal, mas nós não temos que proteger quem está do nosso lado, vamos dizer assim. corrupção, corrupto é corrupto em qualquer situação. Agora, não dá para você criar uma operação com objetivo político, e a Lava Jato foi isso. Além de extrapolar todos os limites legais, em todos os aspectos, o juiz que era chefe da operação, as conversas, isso aí está mais do que provado, só o Dallagnol e o Moro conseguem ficar negando, 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 os lavajatistas de modo geral, mas não por objetivo político, como foi claramente a Lava Jato. Qual era o objetivo principal da Lava Jato? Impedir que o Lula disputasse a eleição. Esse foi o objetivo principal. Eu nem digo que o objetivo era eleger o Bolsonaro, porque não era. O objetivo era eleger alguém da centro-direita para a presidente da República. Acabou que as circunstâncias levaram o Bolsonaro. Então, não está errado dizer que a Lava Jato levou o Bolsonaro. está certo, mas não que isso fosse o objetivo inicial da Lava Jato. Depois se tornou, quando o Bolsonaro se tornou alternativa contra o Lula, a Lava Jato, o Moro e sua quadrilha toda apoiaram o Bolsonaro. Agora, eu acho que havia um outro objetivo grande nisso aí, que era destruir empresas brasileiras por orientação dos Estados Unidos. A teoria da conspiração, não, não, isso aí está muito bem documentado. As idas do Moro aos Estados Unidos, as conversas deles com a CIA, com o Departamento de Justiça, está muito claro. O crescimento da Petrobras, o petróleo brasileiro, as empresas brasileiras com negócios em outros países ocupando o lugar que poderia ser das empresas americanas, incomodava demais os Estados Unidos, incomodava demais a indústria americana. E você sabe que nos Estados Unidos diz o governo é o grande protetor do seu empresariado, dos seus negócios e tal. O governo lá é um negócio, é um negócio. Então, eu também não tenho dúvida disso. Agora, essa é uma narrativa, existe uma outra narrativa. O importante é que o Lula teve mais uma vitória. Ele teve mais uma vitória, tudo bem, esses ministros, tal, tudo bem, todo mundo tem direito, eu mesmo critico várias decisões do STJ, normal, acho que a gente tem direito de criticar decisões do STJ, do STF. Antigamente, se dizia sempre, decisão judicial não se discute. Antigamente, se falava isso. Se cumpre, não é? Fala assim, cumpre-se, mas se discute. Você não precisa, você tem que cumprir, não te impede de discuti-lo. E hoje, toda decisão judicial é discutida. Então, eu acho que foi mais uma vitória do Lula, mas isso não elimina a narrativa lavajatista, que muitos políticos assumem, que o Moro usa na sua candidatura a presidente da República. Eu não sei até onde ela vai, se ela vai continuar mesmo. Eu acho que, só para falar mais esse pontinho, primeiro, eles fizeram uma reunião MDB, PSDB, União Brasil, não convidaram o Moro. para tentar unificar a candidatura. Agora, parece que eles convidaram o Moro para uma próxima reunião. Eu estou vendo isso como uma maneira de tirar o Moro da jogada. Você convida, traz o Moro para o grupo e escolhe alguém que não é ele. Aí, como ele está participando do grupo, ele tem que aceitar. Se ele fica fora do grupo, eles vão resolver um candidato e o Moro vai falar, eu não tenho nada com isso, eu vou continuar candidato. Eu estou interpretando dessa maneira. Mas é isso, Negrão. Exatamente. Hélio. Exatamente, Hélio. Vamos, então, para o baú, o baú do Hélio. De hoje, ele prossegue trazendo aí suas recordações, suas memórias sobre o caso lá da revolta dos marinheiros de Cabancel, que faleceu na semana passada, esse ícone da repressão da ditadura militar. Pois é, Negrão. isso aí foi em 64. Como eu falei, foi no dia 25 de março, há poucos dias do golpe militar de 1º de abril, que começou no dia 31 de março, os marinheiros fizeram uma comemoração do segundo aniversário da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. Eles criaram uma associação, o famoso Cabo Anselmo, que era, como eu disse no outro programa, na verdade, era um marinheiro de primeira classe, não era Cabo, mas o Cabo Anselmo, como era conhecido, fotos saíam no jornal, o Cabo Anselmo era um dos líderes dessa associação dos marinheiros e fuzileiros navais. O ministro da Marinha do Jango, na época, o almirante Silvio Mota, ele proibiu essa reunião dos marinheiros, que foi no Sindicato dos Metalúrgicos, lá do Rio de Janeiro. Mas calcula-se que cerca de 2 mil marinheiros foram lá, o Cabo Anselmo era um dos líderes do movimento, nessa reunião o Brizola teve presente, foi muito lembrado, a revolta da armada do João Cândido, o almirante negro, era uma referência, ele estava lá, ele foi lá. O João Cândido foi nessa reunião da associação no Sindicato dos Metalúrgicos. ele tinha liderado aquela revolta de 1910, a revolta da chibata, de 1910. Então, o que os marinheiros reivindicavam? Eles apoiavam a reforma de base do Jango, sobre o qual nós já falamos aqui quando falamos do comício da Central, no dia 13 de março, poucos dias antes, eles apoiavam as reformas de base, eles pediam uma melhoria da alimentação, a alimentação dos cabos, marinheiros, dos suboficiais, era muito ruim da marinha, e eles queriam mudar o regimento disciplinar, que o regimento disciplinar era muito rígido. Bom, João Cândido, basta dizer, o João Cândido se revoltou contra as chibatadas, os marinheiros levavam chibatadas, chicotadas, mas não era, não tinha mais a chibatada, mas ainda havia condições disciplinares muito rígidas. Aí, o Silvio Mota mandou um outro almirante, Cândido Aragão, que depois ficou conhecido como Almirante Vermelho, mandou o Cândido Aragão, que era comandante de um batalhão de fuzileiros, ir lá e reprimir a reunião da Associação dos Fuzileiros. Só que, o que aconteceu? Foi, inclusive, um episódio visualmente muito bonito, sabe, Negrão? Esse episódio visualmente é muito bonito. Você não sei se você já viu em cinema isso, em filme, os fuzileiros e chegaram para invadir os sindicatos metalúrgicos. Em vez de fazer isso, eles tiravam os capacetes, deixavam as armas no chão e entraram para o sindicato dos metalúrgicos para apoiar os marinheiros que estavam lá dentro, os marinheiros, os fuzileiros que estavam lá dentro. Um episódio interessante. Então, o Cândido Aragão foi punido e os marinheiros acabou com a negociação. No dia 26, no dia seguinte, esses marinheiros foram presos. Eles foram presos, mas logo eles foram anistiados pelo Jango. O Jango anistiou. Isso aí, Negrão, provocou uma revolta na oficialidade. Então, aqueles comandos militares que já conspiravam contra o Jango viram naquilo uma quebra inaceitável da disciplina militar. Porque o Jango anistiou os marinheiros que haviam sido proibidos de se manifestar. Eles tinham sido proibidos de se manifestar em uma reunião política com o Brizola. Então, o que aconteceu? O Silvio Mota saiu e deu lugar a um outro ministro da Marinha, que era o ministro da Marinha quando o Jango foi derrubado. Aí, Negrão, no dia 30, quatro dias depois, haveria uma reunião no Automóvel Clube no Rio de Janeiro. E os políticos mais sensatos diziam pro Jango não ir a essa reunião. E o Jango foi à reunião no Automóvel Clube. Era pra comemorar os 40 anos da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar. Com aquela conflagração militar que estava havendo, a revolta, Comício da Central, a Revolta dos Marinheiros e agora essa reunião, achavam que o Jango não devia ir. Mas o Jango foi, o Anselmo estava lá, o Anselmo estava lá. E aí, o que aconteceu? Foi mais um elemento, isso foi no dia 30, Negrão. Isso foi considerado, vamos dizer assim, o detonador do que já estava planejado. Já estava planejado o golpe. Isso aí, essa reunião do Automóvel Clube, inclusive com a presença do Aselmo, detonou o golpe que no dia 31 começou a... Na verdade, se diz que era previsto para 2 de abril, mas acabou sendo antecipado porque começou a movimentação das tropas em Minas pelo general lá, Morão, outro Morão, não é esse Morão, não. Olimpio Morão. É, pelo general Guedes. Esse Morão é o que dizia se considerar uma vaca fardada. Esse Morão. Por que, Hélio? Por que vaca fardada? Não sei lá, porque ele mesmo se denominou assim, falou, eu sou uma vaca fardada. Eu não sei se nós ainda temos tempo hoje, uma peça fundamental em todo esse momento foi o cabo Anselmo, Anselmo José dos Santos. Fundamental, ele era um líder. Bom, depois ele, o que aconteceu com ele? Ele foi preso, veio o golpe, ele teve os direitos políticos caçados, foi expulso da Marinha, foi preso, aí foi libertado. E aí, Negrão, vem a segunda parte da história, que talvez a gente possa deixar para outro dia, que é a história do cabo Anselmo, que é uma história complicada, não foi o único agente infiltrado nos movimentos de oposição à ditadura, principalmente nos movimentos armados, mas a história dele é complicada. E, como nós falamos, ele morreu recentemente, por isso que é atual falar disso. Mas não foi o único caso, viu, Negrão? havia muitos agentes infiltrados nas organizações, como também havia militantes da organização que, sendo presos, aceitavam colaborar com a repressão. Se você quiser, a gente fala disso numa próxima... Vamos, vamos. Vamos sim. Vamos sim. Professor Hélio, que é professor de jornalismo aposentado da Universidade de Brasília, e a UNB é também um grande professor de história que está se revelando aqui no nosso baú. Pelo menos a história recente política do Brasil. E assim a gente termina o nosso... Contador de história até pode ser. Exatamente. Como um jornalista é a testemunha... Falar que eu sou professor de história é falsidade ideológica. Mas eu assumo os riscos, velho. Mas, como o jornalista é a testemunha ocular da história, então está valendo um pouco. Eu costumo dizer, não querendo prolongar muito, que o historiador é um grande jornalista, ele é um grande repórter. Mas, enfim, a gente termina o nosso bate-papo com o Helio Dóli de hoje por aqui. Você nos ajude aí, se inscreva no canal, tanto aqui na TV M1 quanto no 247, que está lá quase chegando a um milhão. Vamos ajudar a galera. E compartilhe aqui o nosso vídeo também. Um grande abraço para todo mundo. Até sexta-feira. Valeu, Helio. Vista, Negrão. Um abraço a todos e todas. E até sexta-feira.